Boa tarde a todos, quero antes de mais agradecer à organização deste seminário e enquanto coordenadora técnica do projeto Naturminho, agradecer à organização a oportunidade que me dão para mais uma vez apresentar e dar a conhecer em traços gerais o nosso projeto Naturminho. Eu não trago ainda resultados para apresentar, é um projeto que está ainda em curso, com algumas das ações ainda muito no seu início e portanto não vou fazer qualquer detalhe da ação concreta, vou apenas apresentar o projeto na sua globalidade. Portanto, começarei por fazer um breve enquadramento, um tópico sobre a parceria, a área geográfica deste projeto, qual é o foco e a visão do projeto, os seus objetivos e linhas de ação e a apresentação das suas principais ações. Portanto, o Naturminho é um dos projetos âncora do Minhoine, da estratégia de eficiência coletiva do Provérbio Minhoine. Destina-se a um dos sete produtos estratégicos identificados para o território do Minho, que é o turismo natureza e abrange todo o território de baixa densidade do Minho. Estamos a falar de 24 municípios, vamos já, eu vou já apresentar o mapa de localização da área geográfica. Este projeto resulta, portanto, de uma parceria entre a ADERP Unida de Jerez, que é o promotor da candidatura em si, e do consórcio Minhoine, que é formado pelas três comunidades intermunicipais que abrangem o território do Minho, portanto, acima do Alto Minho, acima do Cávado e acima do Ave. Em termos de beneficiar os promotores do projeto, há aqui uma diferença, portanto, mantém-se a ADERP como promotor, acima do Ave como parceiro. No caso do território do Cávado, os promotores da candidatura são os seis municípios da comunidade intermunicipal do Cávado e, no caso do território do Alto Minho, o promotor executante, digamos assim, é o município de Arcos de Valdeveres, portanto, que entram com ações diretas. As três comunidades intermunicipais mantêm a sua parceria em termos de estratégia e articulação de todo o projeto e do território em concreto. Portanto, este mapa mostra a área geográfica do projeto. Temos a linha com as diferentes comunidades intermunicipais, individualizadas. é por si só, pela localização, pelo tipo, pelas características dos municípios, é por si só um projeto com algumas dificuldades acrescidas, porque é um território muito heterogéneo. Temos incluído, e apesar de estarmos a trabalhar só territórios de baixa densidade, não podemos nunca excluir a realidade global do município e, portanto, temos desde conselhos industriais como Famalicão, Vizela, Faf, Faf, não, perdoem, Guimarães e depois temos Braga, Barcelos e depois temos a realidade periurbana de grande parte dos conselhos e depois a realidade estritamente rural dos municípios onde o turismo natureza mais fortemente se faz sentir e que as comunidades, o público em geral associa o turismo natureza a esses territórios, não é? O foco do projeto, e muito resumidamente é este, portanto, o projeto pretende ser uma estratégia de organização, de qualificação e valorização do turismo natureza, estejamos a falar dos seus recursos, infraestruturas, serviços, atividades, agentes, informação e promoção no território de baixa densidade, suportada num processo de planeamento participativo e integrado. Integrado porque pretende integrar instituições, as entidades públicas e privadas e, em particular, os agentes privados que atuam, que são os operacionais no segmento do turismo. A nossa visão é tornar o território, o domínio mais qualificado e preparado para se posicionar e ser reconhecido como um destino de excelência de turismo natureza a nível nacional e internacional. Os nossos objetivos é fazer uma reavaliação, uma reestruturação, um repensado produto de turismo natureza no território do Minho, é definir uma estratégia de intervenção para o produto de turismo natureza e promover a sua apropriação por parte das instituições e atores do território, é organizar e qualificar e distinguir a oferta de turismo natureza e promover o setor e a região como um destino de turismo natureza. Para levarmos esses objetivos a bom porto, temos cinco ações previstas que têm este nome que não diz nada, são nomes da candidatura em si, mas que vou passar a explicar muito sucintamente. A equipa técnica do projeto, que é uma das ações e é a segunda ação, e eu começo por aqui porque faz todo o sentido apresentar a primeira equipa técnica, portanto é a nossa associação, a Adéria Pineda das Gerias enquanto promotora executante e depois são as três comunidades intermunicipais que integram connosco, digamos, o núcleo duro da equipa de trabalho. Estas comunidades intermunicipais têm também a função de depois articularem com os seus respectivos municípios. Depois então, uma das ações de que está a cargo direta e da responsabilidade direta da Adéria Pineda das Gerias passa por desenvolver um dossiê para o turismo natureza no Minho e o seu respectivo plano de ação com uma bolsa de projetos integrado, passa pela dinamização de fóruns de participação e discussão da estratégia que o turismo natureza deve empreender neste território, passa pelo desenho e promoção de workshops temáticos com os agentes promotores de serviços e atividades de turismo natureza, passa também pelo desenho de programas especializados, programas de visitação ao território, mas muito com uma componente forte de especialização, passa pelo desenvolvimento do conceito e operacionalização de uma bolsa de guias especializados em turismo natureza e um respectivo manual de boas práticas e depois temos as ações de comunicação e promoção que passam também pelo desenvolvimento de um filme promocional do turismo natureza no Minho, pelo um site de informação e promoção específico para o turismo natureza, participação em feiras e ainda pela organização de um evento de apresentação e promoção da rede especializada de turismo natureza. Portanto, aqui temos um possível observamento de fazer coincidir este evento, que há de ser também o evento de apresentação dos resultados do projeto, portanto há de havermos de fazê-lo coincidir com o seminário de encerramento do projeto, mas que ao mesmo tempo seja um evento onde se possa apresentar mais do que isso e possivelmente formatá-lo para um observaminho, à semelhança das observanaturas que se têm realizado. Da parte, portanto no território do Alto Minho, a ação apoiada na candidatura é a do promotor município de Arcos de Valdeveres, com a criação do Centro de Promoção e Valorização dos Produtos Locais na Porta do Mesio. É uma iniciativa que está já em curso na Porta do Mesio e que passa pela recuperação de uma das antigas casas de abrigo e a sua reconversão para um centro de promoção e valorização de produtos locais. Na comunidade intermunicipal do Cávado, temos aqui identificadas as seis ações, cada uma de diferentes municípios, portanto são seis municípios, seis ações, perdão. No município de Amarjos vai passar pela recriação de um trilho pedestre, em Barcelos pela recuperação, pela criação, aliás, de um ancorador no rio Cávado para apoio às atividades náuticas do turismo e natureza. Em Braga vão fazer a criação de uma zona de lazer na freguesia de Erentin Cunha. Em Esposende vão ser criados postos de observação de aves e vão intervir também na rede municipal de trilhos. Em Terras de Boro vamos ter a valorização do percurso da Geira e em Vila Verde a reabilitação do trilho da Nóbrega e o trilho do Castelo. Na comunidade intermunicipal do AVE, a sua intervenção vai coincidir também com a reabilitação da rede de caminhos, da rede de trilhos pedestres, nos oito municípios da comunidade. Eu agora queria, e sobretudo, e a minha presença aqui hoje tem sobretudo a ver com isso, queria dar nota da próxima iniciativa deste projeto, que será o primeiro fórum que vamos realizar, o primeiro fórum na Turminho, que vai ser no próximo dia 8 de janeiro, em Braga, no espaço da antiga, no edifício da antiga GNR. Este fórum, na Turminho e à semelhança de outros fóruns que têm sido realizados no território, nomeadamente no âmbito da Carta Europeia, tem o objetivo primário de envolver as entidades no processo de discussão e de construção da estratégia de intervenção para o turismo natureza. O fórum está diretamente relacionado com uma das ações que o projeto está a levar a cabo, que é o tal dossiê do turismo natureza. Esse dossiê não é mais do que um documento, ou não pretende ser mais do que um documento de caracterização e diagnóstico do setor do turismo natureza, que defina, de facto, quais são os objetivos estratégicos a levar a cabo por este território para que, definitivamente, ele se projete como um destino de qualidade e de excelência de turismo natureza e que seja reconhecido como tal, que vai ter, dessa reflexão conjunta, vai resultar um plano de ação a cinco anos também e que pretende ser o dossiê que nós vamos, nós projeto, vamos apresentar a um conjunto de instituições públicas e privadas também, no sentido de defender que há uma fundamentação, há uma participação profunda e refletida sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que temos e aquilo que queremos e, portanto, há um conjunto de ações pensadas e devidamente amadurecidas para que possamos, de alguma forma, reforçar em benefício nosso os apoios devidos e necessários para este setor, para o turismo natureza. Neste sentido, e porque estão aqui muitas entidades e empresas sentadas, que faz todo sentido terem lugar também neste Fórum do Naturminho, estão desde já primeiro convidados, vão certamente, se ainda não receberam, vão certamente receber o convite para estarem presentes e espero que sim, que participem e que seja profícuo para todos. Nós vamos, muito em breve, disponibilizar esta, uma pequena informação, uma pequena página da internet que foi criada para apoiar o Fórum, onde vamos disponibilizar depois um conjunto de documentação e, portanto, através daqui podem ter acesso aos documentos de trabalho e participar também com contributos. Muito obrigada pela vossa atenção e espero-vos no primeiro Fórum. Obrigada. Obrigada.